Música 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 Fala ai galera de volta aqui agora estamos dando um passeio aqui com o nosso amigo no nosso Fiat Brinks nesse carrinho todo arrombado aqui Uporva Aperta agriculture Aqui tá nesse carrinho um luxo que nós irá encontrar com o decorrer do tempo Estamos quase no final só faltam dois capítulos Beleza Deixe sempre trong guarda nessas tanne Relaxa por um segundo e vocês lemis Uma vezodo eu tive um incidente única coisa que aindaira no final são os pequenos pequeno não um grande tiroteio agora, tá vendo, vai aparecer um cara que vai ligar as luzes e você mete bala nele, tá vendo porque o brotherzinho ali vai correr deixa bala nele e agora pra parte da elite e rumo agora uma outra aqui tá vendo eu matando os que deram ah, ele também tá atirando só pra tentar atirar só pra tentar atirar só pra tentar atirar esses caras isso aí, ligado e prosseguindo pegar a doze pegar a doze arredor nele só atirar mesmo pra pra proteger nossos companheiros aqui se não eu não morre eu usei o metrador caramba, eu gasto uma bala mais importante nossa nossa os que esses não estão aqui mano só pra proteger pronto opa, contro rápido que susto hein ah faz com que eu morri aqui bom, vamos pôr ali a doze a melhor pistola mesmo uma pequena para em boa arma e aqui vai ter um ah não, ele passou direto graças a Deus eles não tinham um carro real eles nos deram nesse túnel eu sei que eu já falei isso muitas vezes mas essa é uma das melhores partes do jogo tem um inimigo ali na frente não preciso atirar só aguentar e agora eu sou uma parte muito maneira e agora eu sou uma parte muito maneira ooooooo aperta a control aperta a control só fica de contra nossa senhora muito louco hein as melhores partes do jogo aperta a control aqui opa, quase que nós íamos bater mas nossa companheira tem carteira de motorista brinx ele dirige muito bem aí vamos indo aí control aqui beleza preparem as armas recarreguem tudo não usem granada que nós vamos dar uma peça uma visita diga-se assim ó não atirem ainda espera um fight começar esse é o plano normal ele foi só pra dançar ahhh ferrou ferrou não há pra dançar agora eu vou matar não tem conversa não carrega a arma aí morre aí que diabo aú ah meu só já carregava vai, arrapa, arrapa de bola O que aconteceu? vai morrer infelizmente horrível nós não podemos fazer nada infelizmente isso faz parte do jogo eu não gosto todos os nossos companheiros morrem nós temos que ficar sozinhos mas o que é que eu posso fazer pressiona o control control que louco queria dizer que quando as aulas voltarem eu vou tentar botar um vidro por semana eu bato um vidro ai todo dia eu sei mas é só porque eu to de férias tá vamos por aqui pra ver se nós achamos alguma coisa de especial ah não parece que é só o caminho é só o caminho falei mais uma vez nós estamos prosseguindo sem o nosso amigo infelizmente e aqui nós vamos encontrar esses caras não ele falou mano como venha pra cá rápido eu não sei o que você está fazendo aqui mas um extra gunman é sempre útil ele falou pra você pegar essa munição extra ele falou pra você pegar essa munição extra prepare para a batal um ataque um ataque de monstros beleza isso ai eles vão começar a aparecer ai ele falou falou pra não mostrar piedade acho que é recarregar e se preparar um negócio desse e vamos mostrar o que é um homem verdadeiro lutando basicamente é isso no inglês não muito bom tá se você consegue sentir isso eles estão perto agora não não use a o o fuzil use a a doze desculpa essa catarrada na gente ai que eu to gripada bom nessa primeira parte nós só vamos escutar um grito ai que vai empurrar todos e ai e alguns vão se machucar nossa desculpa esse barulhinho que eu to é que eu to arrumando o microfone e bom alguns morreram o cara falou que nós temos feridos ai que ele deu um grito ai você pega a munição dos manés ai desses dois e agora somos só três merda 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 não é bem isso mas é é quase isso né porra 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 para a arma ai brother ta na hora do fight na hora do ano todos nós somos homens mortos lutem co lutem covardes no chão ai não tem idéias para ajudar os brothers opa ela ta arredando a doze ai nossa cadê Tô vendo nada Ah, meu Deus do céu Então é só ficar defendendo agora aqui Que não tô usando a capa que eu não quero E eu achei uma sacanagem esse cara Não abriu o portão pra todo mundo ficar escondido aí, né É bem mais seguro Não sei porquê, mas isso faz parte do jogo Foi uma grande falha, afinal se todos nós somos amigos Ele deveria ter aberto esse portão aí Para nós podermos ficar presos aí Que é mais seguro Cadê? Nós podíamos ter pego esses sacos de alí Reenforçado aqui, né Bom, eu acho que isso só Isso só aconteceu Porque isso aqui é um jogo Então eles vão fazer tudo realísticozinho Bonitinho Tão todos morrendo Vamos acompanhando essa A munição dos brothers Só tem você aqui, né Tô vendo qual é a munição desse cara Não faço Meu Deus do céu O negócio não acaba O ataque não acaba Esse é um dos nossos maiores motivos aí De ficar sendo bala no jogo Nesses ataques a monte Que você atira, tira, tira Não vai munição nenhum Cadê, velho? Corre Caraca Quando estiver carregando Fica correndo Que eles não ficam Ixi Pelo muito assustador Ah 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 Meu Deus do céu Aí Agora com a boa Não atira Só espera Opa Isso aí Isso faz parte do jogo Nós temos que resistir ao ataque Depois acontecer isso Vamos recolher a munição Dos nossos amigos Muitos mortos Tão não é aí Nos fuzis Tudo E agora nós vamos entrar Muitos mutantes Parece que o cara precisa ser alertado Mas meus dias de luta acabaram Como você pode ver E ele tem uma missão para você Que é entregar isso aí E é o amigo dele Boa sorte Amigo É Tá É aí Pega Recolher a munição do nosso brother Aqui Só que arma linda Engraçado é que O mundo está sendo invadido Por monstros E ainda tem rival Aqueles nazistas Contra vocês Bom Agora começam as partes Mais chatas Tá Nós vamos enfrentar Um novo tipo de bicho Por aí Começa a encher o saco Bom Você não pode pegar esse carro Não sei por que Vacilo Outro vacilo do jogo Eu vou a mina aqui Não Eu vou ter notar aqui É Exatamente agora Que nós vamos Enfrentar Outro tipo de bicho Que é esse aqui Eles são mais rápidos E tudo E vem por estes Lindos e temidos buracos Eles dão muito mais surto Do Do que os outros comuns Ah meu deus do céu Tá vendo Filho da mãe Vamos entrar Enfrentar Que nem homem Então São muitos deles Então eles devem Cair em um canto Aqui Ah meu deus do céu Não deixa eles Voltarem É um túnel Esse aqui foi Mas ele morreu Opa Se eles chegaram Matam logo Se eles voltarem É um problema Negão Oh meu deus Ah meu deus Ah meu deus Ah meu deus Ah meu deus Tem alguém não recarregar lá Ah ele vai vir Não vai vir Tá aqui Não sei se tem limite Desses bichos Mas sei que eles nunca Param de aparecer Esses túneles Impinantes Do metrô Ah meu deus Venha venha Também são para todos Todos vocês Seus bastardos Beleza Então nós matamos A quantidade razoável Acho que foi até demais Para o meu gosto Mas não acabaram Infelizmente eles não acabaram Sim Fique com medo Que é uma que na hora Talvez eu dei Uns crits aqui Meio Gays Assim Mas Não jogam nesse time Não Eu gosto muito É de mulher Vai ser pergonceito Se for uma Aí beleza Não tem nada Nada disso não Beleza Você que sabe Bom Aqui nós temos Uma pistola nova Mas eu não Não vou Não vou pegá-la Não sei porque Eu não vou pegá-la Mas Deus Eu acho que é porque A outra tem silenciador Oh Aqui temos um pouquinho De ouro Podemos cair aqui Abaixo Ainda nós teremos A armadilha É só se aproximar E apertar E Recolher a munição É isso aí que nós temos aqui Agora nós temos que prosseguir Podemos ficar parado Vamos reforçar a lanterna Oh menino aí Opa esqueci Oh vamos ver se tem uma coisa aqui Dinheiro Nossa Eu acho que eu vou ficar sem bala Naquela parte de novo Porque eu gastei duzentos de ouro Porque eu gastei duzentos de ouro Então vocês aí só comprem uma armadura Só Eu comprei uma Mas comprei errada Eu fui Fui pra outra E me dei mal Consegui pegar aquela munição ali Não sei porque Ó mais munição aqui Ouro Ó menino aqui Eu acho que nós vamos ter alguns sustos Entrando aqui Aqui A gente vai lançar Maravilha Cadê Aqui Pegando todas as armas Se você quiser Substituir pela duas Você pode Agora aqui no caso Você tem que pressionar Re Ou desculpa Pressionar re E ficar clicando assim Para a arma Para o tiro Pegar mais longe Mas eu No meu caso Gosto mais da calibre 12 Acho que eu nem testei direito A outra Mas tudo bem Com a minha aqui Outra Que vai tomar mais susto Isso aqui eu fiz pra merecer isso Beleza Então queria agradecer E estamos com Duzentos e sete inscritos Vão se inscrever Que nós completamos Que nesse ritmo Nós completamos Trezentos Fácil 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 E vamos ainda aí Temos que colocar Máscara nessa área É uma área radioativa Vamos subir aqui Doutor Miserável Com 38 Opa Vamos aguentar firme Porque eles vão aparecer Ali eles Ah Que porcaria Estava descarregada Essa merda Porque eu troquei de arma Ficou descarregada Então espere aí Até nós matarmos a quantidade Até eles pararem de vir Que aí vai Não Ai meu Deus do céu Que aí Nós vamos estar seguros De que podemos andar Sem tomar susto Opa Se vai saindo do buraco Vai de bala Vou sair aqui um pouco Tenho que admitir Eu sou um pouco Corajoso Ai meu Deus do céu Que susto do caro Eu não posso xingar Tem gente aqui no quarto Ai 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 Cadê o objetivo? Fiquei calado por um tempo, né? Desculpa. Com uma mina aqui. Vamos seguir reto. Eu acho que agora nós temos que vir pra cá. Nossa, a minha eu voltei pro mesmo caminho. Ah, não. Esse aqui é outro caminho já. É, outro caminho. Ai, cacetada. Bicho desgramado. Vamos prosseguir aqui. Ah, é. Agora vai ser uma parte muito maneira. A parte que nós vamos encontrar um moleque que tá com o brother lá, mas o brother morreu, então nós vamos levar esse moleque pra casa. Tá? Eu não gosto muito de falar muito, porque se a pessoa tá vendo um detonado, eu acredito que ela tá encalhada. Então, se eu falar muito, vai estragar a graça do jogo. Então, é isso aí. Bom, eu vou tirar pra download mais rápido. Tá lá. Vamos aí. Olha aí. Eu vou calar a boca pra você poder ver. Por favor, por favor, por que você está dormindo? Vamos lá para a mãe. Você me disse que você vai levar a minha mãe. Você prometeu. Vai, me deixe alone. A mãe me disse que não falassem com estrangeiros. Por favor, meu irmão, você está morto? Esquivar algo. Ele não vai acordar. Eu acho que ele está morto. Ele está morto, não é? Como eu vou chegar lá? Você vai levar? Ai, coitado do moleque, né? Olha só a tristeza. Você pode atirar nos monstres, certo? Meu nome é Sasha. Você atira e eu olho as suas costas. Eu odeio ter que deixar o outro aqui. Eu odeio ter que deixar o outro aqui. Eles saíram nele. Mas ele começou a atirar e depois um bigno-soulos o pôr no nele. Mas o tio está muito forte. Ele matou o monstro com o outro. Eu tenho que ir para o outro. Agora, com o moleque nas costas. Você vai andar aí um pouquinho mais devagar. Tá vendo? Não. Não é andar mais devagar. Você não vai poder correr e a mira vai um pouquinho mais lenta, assim, sabe? Como se você estivesse um pouco tonto. Vamos indo aí. Outra 38 cano longo. Não quero pegar porque a minha tecida é sem a dor. Tá bom. Agora nós vamos correr para cá, olha só. Vamos colhendo para lá. Ah não, se bem que eu esqueci que essa parte é melhor você ir andando e ignorando os bichos. Ah, confirme aí. Ah, meu Deus. Quando eu disse ignorando os bichos, eu falei besteira. Estou usando remédio até chegar no próximo ali. Metendo bala nos que te atrapalharam. Aqui em cima nós temos uma visão melhor. Aí, estão vindo. Não ma... Não ma... Matei. Vamos entrar aqui logo. Opa. Matei. Tem a calenda 12. Oh, meu Deus. Não estou vendo ninguém. Vamos pegar uma missão da 12. Ah, que saco. Oh, chega disso. Vamos entrar aqui. Olha a direita. Cuidado com ali. Bom, não tem como fugir disso aqui. Vamos pegar a munição, pular. E esperar que se não me engano vai sair um bichinho dali. Bichinho dali. Olha o menino aqui. Olha só. Ah, ele falou que... Ah. Eu sei sobre a munição da 12. Ah. Meu pai era um scout. Olha a munição com os números. Eu tenho uma arma também. Está em um lugar seguro até que eu estou antigo para atirar. Mas você pode usar quando a arma se despegue. Ele falou que tem uma arma e você vai poder usar quando a munição acabar. Acho que foi isso. As bichinhos ali. Essa parte é muito chata e... Eu acho que enquanto nós estivermos com o... O bicho nas costas. Nós vamos encontrar inimigos humanos. Com armas. Ah, meu Deus. Carregar aqui nesse cantinho. Ah, estão vindo. Já chegou. Minha mira está ruim porque... Moleque que está nas costas atrapalha bastante. Ei, tem um que se despegue de trás. Tem um que se despegue de trás. Esses monstros são os mais chatos. Para mim. Bom, acho que agora é só... Ir andando e... Tomando cuidado com os monstros mesmo. Acho que nós batamos a boa... Quantia ali. E vai demorar para aparecer mais. Bom, tenho 58. Isso aí dá para comprar bastante munição aí. Ei, olhe. Cuidado, não caiam nesse buraco, senão vocês morrem. Opa. É só olhar para... Para trás agora. Nossa. Ah, que saco, velho. Fez o meu remédio. O bicho vai acabar quebrando a minha máscara. Até tirar a máscara aqui. Não precisava. Só estava usando de otário mesmo. Porque eu não sabia. Ah... Ah... Pegar uma missão para 12. Vamos em aqui. Acho que aqui não tem nada. Vou pôr uma armadilha. Deixa eu só reforçar... A lanterna que está fraca. Tá vendo aí? A diferença ali tem lanterna forte e fraca. Vamos pular. E não podemos descer ali. Acredito eu que eu me lembre, nós não podemos. Eu já zerei duas vezes. Não pode cair aí também. Opa. É, não sei por que eu vou estar nessa escada. Eu acho que não, né? Nós estamos deixando a estação? Legal. Eu nunca vi para os túneis antes. Ela falou que está... Nós estamos deixando a estação? Que maneiro. A mãe dele falou que... Quando as crianças vão muito longe dos túneis, os mutantes comem os seus cérebros. O resto eu não consegui ler. Não deu tempo da... Da legenda curta. O que é isso lá lá? É, beleza. E aquilo... Acabou, né? Isso é o céu, não é? É como uma pincelada. Eu vou... Eu vou ser famoso. Eu vi o céu. Bom. Nessa parte aqui é só nós seguirmos... Seguirmos essas rampas. Tá? É bem fácil. Sem monstros. E aqueles monstros rosas ali chatos não vão aparecer, tá? Eu acho que ele perguntou se... Nós achamos que vamos conseguir subir até o céu. Eu não go... Eu não quero ir tão longe. Não me... Não me jogue. Negócio desse. O esse é o céu? Olha só. A mãe dele. Seus filhos bastados, deixa eu ir. Meu Sachi tava fora. Olha aí. Mãe, mãe. Essa é a minha mãe. O que é isso? O cara tá agradecendo, hein? O pai dele é muito importante para todos nós. E se o filho morrer... Sei lá, sei lá, sei lá. Obrigado. Eu não consigo tirar dos de tudo, porque eu passo muito rápido. E eu também não sei tudo de inglês, né? Obrigado por salvar meu filho. Obrigado por salvar meu filho. Eu nunca poderia retribuir, mas... Pega aí... Esse cartucho. Bom, você pode recusar eu pegar. Eu vou pegar quando sou otário. Beleza. A estação preta não é tão longe daqui. Você precisa ir para a superfície. Com cuidado. As criaturas estão aí. Eles não existem também. O negócio é isso. Boa sorte para você, Ranger. Você está bem-vindo. Põe o coração. A gente precisa ir para a superfície. Aí, é. As melhores armas. Blá, 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 blá. Luiz, você está maluco? Cara, é... Garoto, você está maluco? E ele vai abrir o portão para você. Ah, um abre, abre, que eu quero sair. Beleza, já vai adiantando e vai cortar para carregar a outra fase. Essa parte é muito bacana, eu vou ter tirado um tiro aí Beleza, agora nós vamos encontrar Vamos colocar a máscara E vamos encontrar um esquadrão nazista Desliga a lanterna Prepara a metralhadora E vai ficando aqui mais perto Os caras vão aparecer aqui Aqui em cima, tá vendo? Não atirem ainda Esperem eles descerem Vamos matar o comandante Vamos tacar uma granada ali Ah, que saco A granada é muito... Ai meu Deus do céu Vamos pegar a 12 Os caras não morrem, as caras tem colete Só vai ficar olhando para ver se alguém vai descer Recarrega... Oh, que saco Agora tu vai regastar dinheiro, então eu vou usar H47+, Recolher a munição dos corpos aqui Dos corpos Aí, cadê o outro? Eu matei, tá ali Já podemos... Ai meu Deus do céu, que susto Tô usando a pistola Minha munição de fuzil Acabou Vamos dizer assim Caraca Subindo aqui nós vamos encontrar Meu Deus do céu Tira um... Tira uns aí, meu cara Eu não vou rir Tá vivo Morre, morre Vou pegar conta de quantos tiros era dele nesse cara aí, não tem mais, cacetado, vou pegar 12, cansei, ó, os inimigos lá em cima, esses aí nós vamos pegar mais tarde, vai ele, não sei porque não troca pra bala, bala normal, tá, ou tá, alguém me viu, vixi, vai voltar, vou tacar uma granada neles aí, granada que é meio irrealística, algo do tipo, só vai, é 38 neles, tiramos um, vou usar o médico, nossa, cara, não morre, é isso aí, vamos recolher a munição e vamos pro edifício, nós vamos fazer uma pequena cena de um carinha sendo levado por um monstro, agora, ahhh, coitadinha do brother, que bom, aqui nós vamos ver ele ali, já matem ele, nós vamos só vê-lo, em breve, para de um homem, ó, pra cair, vamos lá, gostar um homem que eu não quero, tentei matar, acho que eu consegui, é, matei, um de granada, outro caiu ali, nossa, consegui, tacar do máscara, fazer o dedo, nada dele, não sei o que eu me tá, hein, tá, eu tô no saco já, fazer o que, né, opa, tá aí o brother, caraca, salvou aqui, quando nós chegarmos aqui, vai salvar, e vamos chegar nos quartos, a procura de munição, voltei, bem, vamos, vamos recolher a munição desse carinha aqui, o que eu tenho que fazer agora, acho que eu venho aqui, não sei muito bem, ah, é descer, desculpa, descer, acho que, acho que, o que é que é descida, isso aqui, como é que é mesmo, tem um corpo, com, com, com um pouquinho de munição aqui, vou dar a volta, acho que é, aqui em cima, é, aqui em cima, aí, achei o caminho, o caminho entrando por ali, tá, eita, acertado, matei, dei um headshot, no, no companheiro ali, é, agora tá limpo, vamos descer, esperar achar uma metralhadora nova, sem um voo, poder gastar as balas, ainda não posso, parece que eu tô sem bala de nada, acho que é isso, depois vou dar uma pesquisada na internet, pra saber como é que troca de bala, né, não fique muito aqui, porque senão, aquele monstro, voador, vai, tá, nos atacar, tá, desculpa o barulho, tem gente falando aqui, não se preocupe, o monstro, o monstro, tá, vai ser, ah, que susto, o monstro, tá, tá, em cima mesmo, e nós vamos cair, isso a mesa irá quebrar, opa, 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 ali atrás, vou matar esse cara na baioneta, baioneta, tacar a granada ali, tomar o remédio, vou até apertar a G, pra, trocar o filtro, porque a respiração dele, tá horrível, e agora nós vamos, recolher a munição aqui, e volto, desligar essa porcaria de rádio, pronto, resolvido, vamos entrando aqui, nos quartos, aquele cara que nós matamos, no começo, lembra aqui, é esse aí, a munição dele, tá aí, beleza, vamos voltar agora, e pegar a munição dos corpos, esse daqui, primeiro, agora daqui, e depois de lá, vamos subir a escada, tem a munição aqui, é só algumas flechas de, de, de aço, beleza, o carinhão daqui, que nós matamos com granada, e vamos prosseguindo aqui, essa parte é legal também, vamos até lá, e são, são muitos, e com a pistola e 12, fica mais difícil de matar, então, eu revelo logo a posição, tá com um bocado de granada mesmo, pra, pra adiantar a morte deles, tá vendo, vou usar essas, tá vendo, vou matar a maioria só de, de granada aqui, sobrou um, ai, caramba, tão vendo, como é mais fácil, arrumar, opa, ai, caramba, tá vendo, como é mais fácil, as, as granadas, só, sobraram duas, ai, nós podemos pegá-los, lá ele agora, não sei, ali tá outro, ele deve tá por aqui também, opa, vamos recolher a munição, ignorá-lo, por um ponto, cadê o outro mesmo, cadê o outro mesmo, ai, acertado, matando na baioneta, calma, vai, ele tá, ele vai ficar agonizando, ai, vamos deixar ela agonizando, ai, e vamos, prosseguindo aqui, acho que agora nós vamos entrar nessa pequena base deles, é, quase isso, vamos descer, e nós vamos ser revistos, vai aparecer o que aconteceu, sól, Legenda por Sônia Ruberti